Ah... Alô, o sol? Isso tá ligado. Ótimo. Sejam bem-vindos à Rádio Te... Ok, ok, já interrompendo. Antes de começar esse vídeo, eu esqueci de avisar que eu não falei muitos spoilers. Eu acho que eu não falei nenhum spoiler no vídeo, mas eu não tenho muitas imagens pra trabalhar sobre esses jogos, como cutscenes e tudo mais. Não tem nada muito... sem spoiler que eu possa colocar nesse vídeo que seja de uma cutscene pra ilustrar melhor o vídeo. Então, entendo, se vocês não quiserem tomar nenhum spoiler visual, eu recomendo que vocês usem esse vídeo como podcast, ou sei lá, eu não sei. Enfim, dê o seu jeito. Agora de volta ao vídeo. Sejam bem-vindos à Rádio Tails. Um bom dia aos fãs de Persona 5 e aos fãs de Shin Megami Tensei. Boa noite. Pois claramente todo fã de SMT só vive na noite. Até porque todo fã de SMT é Ed demais para ver a alegria das formas de vida humanas durante o dia. Nesse vídeo, não muito diferente dos outros, vocês vão me ouvir falando por X minutos com muito entusiasmo sobre Insira Jogo da Atlus. E no final, vão sair daqui com nada mais do que arrependimentos e raiva da minha voz cringe. Mas diferente de muitos outros vídeos, eu tenho uma companhia para hoje. Alguém que vai tancar um pouco pra mim do rage dos fãs Edges de Shin Megami Tensei. Então, se alguma coisa que for dita aqui, for contra o que você concorda, pode ir no canal dele, se inscreva e depois dá o rage. Não dê o rage em mim, embora tenha sido eu quem escreveu o roteiro. Vem, e sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês. O incrível Galã Sensação da Internet. Cara que consegue escrever o roteiro em 3 horas enquanto eu levo 3 dias. Fala galera, André Gabriel aqui, e primeiramente eu gostaria de agradecer ao Tails esse espaço aqui nesse vídeo. E assim como ele, eu possuo um canal focado em games de RPG, o Wasted Link. E lá eu trago franquias como Kingdom Hearts, Final Fantasy, The Witcher, Zelda, Dragon Age, enfim. Eu convido a todos a darem uma passadinha lá pra conhecê-lo. E, por favor, fãs de SMT, tenham piedade de mim, afinal eu gosto do Dante. Eu tava pensando, o que eu poderia fazer pra juntar algo do meu canal com algo do seu, e SMT é literalmente a melhor ideia que eu podia ter, porque 90% de quem comprou a Nocturne antes de saber do que se tratava do jogo foi por causa do featuring Dante, e eu sou incluso nisso. Eu juro, eu conheci primeiro o Persona 3 e depois eu fui conhecer SMT, e eu quis comprar o jogo só por causa do Dante, mas eu assisti o Walkthrough de SMT 3 quando eu vi o quão difícil seria pro Tails de 13 anos passar aquela luta contra o Dante. Eu desisti de comprar e fiquei só assistindo na internet mesmo, embora sabendo que é basicamente uma boss fight opcional. Venhamos e convenhamos que se o Demi Fiend fizesse essa boss fight opcional, seria só pra tomar uma surra do Dante. Não fala isso, vai todo mundo dar dislike. Talvez seja desnecessário falar isso aqui, mas Persona nada mais é do que originalmente um spin-off de Shin Megami Tensei. É como se o filho tivesse ficado mais popular do que o pai, só isso. Eu falei porque achei que todo mundo deveria saber antes de começarmos com o vídeo de fato. Bem, então vamos começar falando desse spin-off, porque Persona se autoproclama um simulador de vida de um estudante do ensino médio no Japão, te dando a liberdade para andar pela cidade, conversar com seus amigos, tomar um chá, enquanto em Shin Megami Tensei você é atacado no meio do Apocalipse em Tóquio. É importante falar que sempre vai ser em Tóquio, ou Cidade Fudida. E você tem que se virar pra descobrir como resolver essa situação que você está, escolher um caminho para seguir, mudando completamente a rota do jogo a partir dessa decisão. É bem difícil englobar todos os Shin Megami Tensei e Personas em um só título, cada pra poder compará-los, mas não é impossível, pois praticamente todos seguem a mesma fórmula de desenvolvimento da história, e por falar em história, eu pessoalmente sou muito mais fã dos plots de SMT do que de Persona. Eu sei, pode ser um choque pra alguns, eu sei, foi mal, mas... Enquanto Persona tem personagens incríveis que fazem você querer passar cada vez mais tempo criando laços e fazendo chorar quando você se despede dos mesmos no final do jogo, em SMT você tem uma história ridiculamente densa, a qual você sente que o mundo está numa situação deplorável e com uma atmosfera que te faz sacar na hora, que esse é o fim, está todo mundo ferrado. E depende de você escolher qual caminho vai tomar para mudar o mundo todo de todo mundo. E eu gosto muito disso. Até Endeavor Survivor, que não foi muito popular entre os outros SMTs, segue essa fórmula, e é muito interessante ver o quão maduro e não clichê é, embora se repita praticamente em todos os jogos, digo, a história é muito densa, e todas elas seguem essa fórmula de apocalipse, é... demônios invadindo a cidade de Tóquio, e... você basicamente decide o destino do mundo no final, em praticamente todos eles, e... isso nunca fica velho! Não me entendam mal, ok? Eu amo mais do que a minha vida as histórias de Persona, mas eu tenho que dar um ponto extra para a direção de SMT nesse quesito, convenhamos. São meus gostos! Eu sei que vocês não entendem o que é gosto pessoal, o que é opinião nesse canal! Em termos de gameplay, Persona como um todo tem um sistema de batalhas bastante linear e fácil de entender. Se você já jogou algum JRPG, dificilmente vai ter problemas com qualquer jogo de Persona. E o mesmo eu diria que vale para a SMT, em termos de mecânica de combate, embora seja levemente diferente com o Press Turn, que meio que funciona como se você acertasse a fraqueza de uma Shadow, mas não exatamente igual. O combate, embora semelhante nos dois jogos, apresenta um forte, incrivelmente forte, eu não diria incrivelmente, mas um grande contraste na dificuldade para o lado de SMT. Então, vocês vão ter que se preparar um pouquinho mais mentalmente para poder jogar SMT do que Persona na hora de entrar em uma batalha. Ou em qualquer coisa, eu diria. O que eu estou tentando dizer é que se você pegar para jogar Persona pela primeira vez, como seu primeiro JRPG, você provavelmente não vai ter muita dificuldade em passar dos primeiros inimigos e assim vai pegando a manha de como funciona o sistema de turnos e não falhando miseravelmente. Já em SMT, se você entra no mundo de jogos de turno com SMT, eu te desejo muita paciência. Pois, embora o jogo recompense, aqueles jogadores que jogam certo, ele nem sempre te dá janelas por errar, nem no início do jogo. E você vai sofrer um pouco com a dificuldade do combate, que novamente, não é em mecânica, mas em termos de status e ações tomadas pelos demons durante o jogo. SMT também tem elementos mais únicos, eu diria. Por exemplo, você está por conta própria na Party, na maioria das vezes, como único humano, ou semi-humano, ou pior. Enquanto você está sendo um único ser vivo, entre aspas, presente na Party, você ainda controla outros demônios durante a sua rodada. Então, basicamente, você troca aliados humanos em Persona por aliados demônios em Shin Megami Tensei. Fora isso, temos a Demon Negotiation, que sempre foi um elemento muito presente em SMT e perdeu um pouco nos jogos de Persona, mas, felizmente, eles voltaram atrás e viram que essa fórmula ainda funcionaria bem no spin-off, embora os demons de SMT sejam bem mais filhos da puta. Elementos que são mais específicos, como trilha sonora, eu não acho justo comparar, porque cada um tem o que merece para a sua produção, e isso não reflete muito na diferença de experiência que alguém teria jogando. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa, embora ambos os títulos tenham trilhas sonoras excelentes para eles, que se encaixam perfeitamente em cada um, as músicas de SMT não são um meio que você colocaria na sua playlist para ouvir o tempo todo, não que sejam ruins, mas não é o tipo de música que você vai ficar de boa ouvindo, sabe? São, por sua grande maioria, músicas de atmosfera que vão te sugar para a temática de apocalipse, e a não ser que você seja um emo gótico Ed das trevas, igual a 110% dos megateristas por aí, e queira ficar ouvindo o som de pessoas gritando ao vento no invasivo profundo enquanto está indo para a escola às 6 da manhã. É, parando para pensar, até que faz sentido. Em termos de estética, Shin Megami Tensei consegue ser mais linear com os jogos da franquia, já que praticamente tratam de ambientes de apocalipse, enquanto em persona, cada jogo segue uma ideia nova em relação à atmosfera que vai se passar. Sem falar que os artistas responsáveis pela maior parte da caracterização dos jogos são bem, bem, bem diferentes em portfólio. Enquanto Shigenori Soejima tendo muito mais experiência com personagens de mangá bem caracterizados, o Kazuma Kaneko tem um arsenal de demônios com design bizarro, surpreendentes e com traços mais realistas, dando a Shin Megami Tensei um ar mais sério. Conforme os anos vão se passando, a popularidade de persona aumenta cada vez mais, enquanto a Shin Megami Tensei vai se fechando em seu nicho de fãs, o que é uma grande pena, né? Já que são jogos completamente diferentes e ambos atingem níveis de excelência que cada um propõe. Tudo que nos resta é torcer para a SMT 5 não ser cancelada e a Atlus dar mais um ar a essa franquia histórica com milhares de fãs fiéis a ela. E aí, fãs de SMT? Eu agradei vocês! Se não, por favor, aperte F5 e a sua visualização duplicada vai me deixar muito triste! Bom, brincadeiras à parte, eu adoro Shin Megami Tensei. Foi, na verdade, o único jogo que eu zerei no meu 2DS pelo pouco tempo de vida que eu passei com ele até eu vendê-lo e comprar um Switch. E o único motivo de eu não ter trazido nenhum jogo para o canal ainda em relação à SMT foi por pura falta de tempo. Eu preciso focar em jogos novos que atraiam um público maior por enquanto e no futuro trazer jogos que mais me agradam e que tenham um gameplay um pouco mais datado mas que eu goste muito e que eu sei que a história vai agradar vocês. Uma coisa é certa, podem ter certeza absoluta que eu trarei SMT 5 para cá e se tudo der certo faremos tanto sucesso quanto o Persona 5 vem fazendo aqui no Brasil. Eu quero agradecer ao André por participar do meu vídeo e me ajudar a não tomar range gratuito dos fãs Eds de SMT. Bom pessoal, eu agradeço novamente a participação aqui no canal. Um grande abraço a todos e não deixa aí de compartilhar e curtir o vídeo para ajudar aí no crescimento do canal. Valeu gente! Nossa, muito obrigado por pedir isso. Eu detesto fazer isso eu mesmo mas soa tão mais natural quando é outra pessoa que fala que eu acho que eu tenho que passar a falar mas é, vocês ouviram o cara! E se vocês quiserem mais uma vez ver coisas bem melhores roteirizados do que esse vídeo aqui vão no canal dele e tem muita coisa sobre Devil May Cry Kingdom Hearts principalmente sobre Zelda então se você quiser ver principalmente o meu vídeo com ele lá não esqueça de ir lá e eu não sei terminar vídeo.